olá pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim e hoje estou trazendo mais um passo a passo para vocês de abelhinhas para a parede para decorar a parede de jardim da sua casa e a gente vai utilizar a nossa massinha de modelar eu utilizei cinco medidas dessa de cimento peneirado a cinco de areia peneirada também você botar alguns poucos até chegar nessa consistência aqui ó para modelagem então pessoal aqui vamos pegar uma boa quantidade para fazer o formato da cabeça da nossa abelha forma tipo uma coxinha mais ou menos assim ó você põe aqui ajeita isso deixa eu botar mais para perto e aí agora a gente vai vir eu pego a medida igual divido no meio mais ou menos o meio aqui a gente vai fazer a asa da nossa abelha e olha um pouco eu acho que põe a coxinha achatou vem coloca aqui ó a mesma coisa do outro lado então pessoal para o corpo você pega mais ou menos a mesmo tanto mais um pouco vai fazer tipo uma coxinha também ó bem simples e aí a chata vai aqui midi e ficou um tamanho legal coloca então pessoal para os pés a gente vai utilizar umas bolinhas de massa se pega mais ou menos o mesmo tanto vem e centraliza e aí e agora pessoal vamos alisar toda ela com um pincel úmido para juntar todas as partes então pessoal alisei toda a peça com um pincel úmido vamos precisar de um pedaço de arame esse é para pôr na parede a gente vai encaixar aqui atrás e também eu fiz as antenas dela com um pedaço de arame vamos encaixar aqui em cima pegar um pouco de massa e preenche aqui onde foi aberto e agora agora para finalizar vamos fazer uma bolinha aqui ó passei o nariz dela e centraliza então pessoal aqui no topo eu fiz tipo uma rosa para colocar eu vou ensinar vocês como foi que eu fiz vamos pegar um pouquinho de massa já estou já estou deixa eu pegar aqui eu já até ensinei aqui no tem uns vídeos aí que eu ensinei como faz a rosa pegou enrolou aqui ó fez o miolinho agora vem só fazendo as pétalas ó uma por uma encaixando só assim indo encaixando e coloquei aqui beleza bom então pessoal fiz mais um aqui aí agora falta a gente colocar só os braços beleza vou pegar um pouco de massa é tipo uma cobrinha vem aqui ó Entretudo nosOTRAM Aqui ó Então pessoal, ficou assim Agora vamos esperar por 24 horas Pra gente vir com a pintura Então pessoal, já secou Aqui na parte de trás Eu passei gesso Só pra tirar as imperfeições E deixar retinho Beleza? A gente vai utilizar Tinta PVA, agora que você tiver em casa Tá certo? Vamos partir pra pintura Tinta PVA 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto